O temível Hyde, que espalhou o medo por toda escola na primeira temporada, foi desmascarado como Tyler, mas pode ter havido outro assassino espreitando na cidade de Jericho. Tyler habilmente evitou as suspeitas até o final da primeira temporada. Houveram muitas suspeitas de o assassino ser Xavier, no entanto, Tyler era o verdadeiro assassino, mas pode ter a presença de outro cúmplice nos crimes. Enquanto Tyler representava o monstruoso Hyde, ele não era o verdadeiro antagonista na primeira temporada de Vandinha. Esse papel era ocupado por Marilyn Thornhill, também conhecida como Laurel Gates. Ela deliberadamente libertou Hyde de dentro do Tyler e o manipulou para buscar vingança contra a escola nunca mais. Sua colaboração envolvia reunir as partes do corpo necessárias para ressuscitar Joseph Crackstone, acreditando que ele erradicaria os excluídos, mas não obtiveram sucesso. Tyler conseguiu evitar suspeitas na primeira temporada devido ao seu álibi consistente durante os ataques. Durante o baile, por exemplo, Tyler estava no local onde todos da escola estavam, enquanto Eugene tentava explorar a caverna na floresta. Embora Miss Thornhill tenha conseguido escapar momentaneamente durante o evento, Tyler permaneceu no local até Vandinha ter a visão de que Eugene corria perigo, e corre para a floresta para ajudar. Surge assim a possibilidade intrigante de que um segundo Hyde estaria colaborando com os dois principais antagonistas da série. Isso se evidencia pelo fato de que Tyler não estava presente na floresta no momento do ataque a Eugene. Uma teoria adicional sugere que a mãe de Tyler pode estar viva, e de fato ser esse segundo Hyde que participou dos ataques. Mas e você? O que acha dessa teoria? Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Até mais!